Fala gente boa, vocês estão bem? E aí já passou por isso aí? Dificuldade, né? Olha, eu já passei muito, mas hoje nós vamos trabalhar aqui cinco motivos porque isso pode estar acontecendo aí com seus cortes na tico-tico. Dois motivos de serra, dois motivos de máquina e um motivo do operador. Você achou que você ia ficar fora dessa? Nem eu, nem você. Então, como você já pode perceber, eu estou com a voz meio avariada por conta de uma gripe, mas não é isso que vai atrapalhar o nosso encontro de hoje, não é verdade? Como é de costume, meu nome é Will Araújo, essa é a Oficina Carcará Garagem. Se gostar do conteúdo, deixe o like, o momento é agora, vai lá. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí, faça parte desses mais de 100 mil incríveis aí do Faça Você Mesmo. E também compartilhe o vídeo para aquele amigo, aquela amiga que faz altas barbeiragens para o tico-tico. Quem nunca, não é? Então, a questão é a seguinte, você pega tico-tico, faz aquele corte caprichado e quando você vê, não está em 90 graus. É aquela frustração, não é? Acontece demais. Então, hoje vamos tentar ajudar com esses cinco motivos que eu falei para vocês, sendo que os primeiros são sobre lâminas. Nós temos um vídeo muito completo falando sobre lâminas. Este card aqui em cima, vou deixar para vocês e também na descrição, no primeiro comentário. Se você quer saber sobre lâminas, qual lâminas você deve utilizar, assista esse vídeo, não perde não. Nós fizemos a abordagem desse kit aqui da Starret. Mas vamos lá. O primeiro erro é usar lâminas erradas. Se você vai cortar madeira macia, você pode usar alguns tipos de lâminas. Se você vai usar madeira dura, provavelmente você vai ter que usar uma lâminas mais agressivas. E isso está ligado aos outros erros que eu vou falar lá, principalmente o quinto, que eu considero o mais importante aí, que é o que está relacionado ao usuário, nós, né? Segundo motivo, lâminas cega ou empenada. Pois é, tem gente que acha que a lâminas vai ficar afiada para sempre. Não vai. Essas duas aqui são das primeiras que eu tinha, quando eu ainda tive a primeira tico-tico há muito tempo. E olha, eu posso passar aqui, ela na mão aqui, ó. Passando o dedo aqui nela, ó. Não corta. Não corta. Essa daqui está até melhor um pouquinho. Se eu pegar uma lâmina nova, abrir uma lâmina nova aqui, são lâminas para madeira, tá? Aqueles com os dentes. Ó, o dedo chega a grudar. Eu não consigo passar forte aqui. Se eu passar, vai cortar meu dedo. Então, essa lâmina nova está afiada, vai ficar afiada por um bom tempo, depender aí do uso. Mas essas daqui, ó, já não servem mais para eu cortar madeira. Eu procurei na internet como afiar e como testar a lâmina para ver se estava cega ou não. Não encontrei nenhuma referência. Então, o teste vai ser no uso mesmo. Vejam aí a diferença do corte com uma lâmina cega e uma lâmina afiada. Primeiro corte, vou usar a lâmina cega. Minha lâmina aí, antiga. E vou cortar aqui um pedaço de pinos. Um pedacinho de pinos mole aqui. Inclusive, eu tive dificuldade de manter a linha aqui, porque como ela está tão cega, né? Então, ela correu aqui e já fez uma barriga aqui, ó. Então, esse é o primeiro corte com a lâmina cega. Pode ver até que o acabamento ficou bem pior. E também ela não ficou aqui, ó, em 90 graus, tá vendo? Já essa com a lâmina nova, 90 graus certinho, ó. E também conseguisse seguir a linha aqui, ó, quase que perfeitamente. Ainda falando assim de lâminas danificadas, a lâmina empenada também vai fazer com que o corte saia torto. Ah, mas ela está só um pouquinho empenada. Vai causar problema também. Então, olha essas lâminas aqui. Veja que ela, ao tocar aqui, ela já levanta um lado e outro. Ela está bem empenada. Então, não tem corte que vá sair certo com isso aí, tá? A lâmina tem que ficar desse jeito aqui, ó. Eu toco de um lado e no outro, ela não sai do lugar, ó. Então, coloca a lâmina numa superfície lisa e faz esse teste aí pra ver se esse é o problema. Agora, falando da máquina. Antes que me perguntem, essa máquina não é mais vendida, tá? Eu recebi ela da Start, mas ela não é mais vendida. Então, você não vai encontrar esse modelo. Se você está pensando em comprar uma máquina tico-tico, tem que fazer umas pesquisas aí. Essas máquinas vêm com uma regulagem aqui na base. Essa regulagem é pra que você possa fazer cortes em ângulo. Acontece que no dia a dia, a gente usando a máquina, essa base pode sair do lugar. No caso da minha, eu tenho que utilizar uma chave Allen pra folgar esse parafuso e aí movimentar a base. Qual é o teste que você vai fazer? Você vai procurar uma lâmina boa, uma lâmina que esteja reta, sem estar empenada. Vai colocar a lâmina na sua tico-tico. Vai vir com um bom esquadro. Colocar aqui do lado e verificar se ela está em 90 graus. Tomando cuidado, porque a lâmina é muito maleável. Se você empurrar ela com um esquadro, ela vai sair do lugar e vai parecer que está certa. Bom, essa minha já está certa. O terceiro motivo, gente, é a máquina estar muito velha, já trepidando demais. Mas, principalmente, com esse encaixe aqui da lâmina desregulado. Então, quando você começa a funcionar a máquina, essa lâmina aqui pode tremer, sair do lugar e proporcionar ali um corte torto pra você. Não tenho condição de comprar uma máquina nova, Will. Então, leve numa boa manutenção, ou você mesmo, se você já faz a manutenção. Faça os ajustes, veja se não há nenhum empeno, algum problema aqui no dispositivo que segura a lâmina. Ela tem que estar bem firme mesmo, tá bom? Bom, agora eu vou falar do principal erro, mas já vou aproveitar pra me despedir aqui de você. Agradecer por ter assistido o vídeo até agora, isso é porque você é incrível. Faça você mesmo, pegue sua tico-tico, faça um monte de coisa. Fiquem com Deus no coração, façam bem. A gente tem encontro marcado na próxima semana, hein? Coloca a notificação aí. Vamos lá, segue o vídeo. Bom, agora o pior problema de todos, não tem jeito, somos nós mesmo, né? Agora, no que diz respeito a nós, operadores, né? Tem uma série de coisas que podem afetar. Desde a posição do corpo, se muito inclinado pra frente, né? Se numa posição difícil, isso vai atrapalhar. Como também tem um pessoal que gosta de segurar a peça, tem gente que faz até assim, mão trocada assim, né? Segurar a peça e cortar ao mesmo tempo. Eu não tô dizendo que tá errado, tem gente que tem habilidade aí e consegue fazer muito bem. Mas, veja, qualquer variação aqui na peça pode causar um corte errado. Então, a minha sugestão é que, em vez de segurar a peça com a mão, prenda ela com grampo em alguma bancada que você tem aí, né? Prenda ela com grampo e aí você faz o corte. Outro problema que eu já vi acontecer demais, quando é o corte aqui na ponta, ó. Então, o operador, ele não consegue manter a máquina reta. Existem soluções pra isso aí. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, sobre como cortar assim, nesse tipo de situação, comenta aí que a gente prepara um vídeo aí sobre esse assunto. Quando o corte também pega-se muito na pontinha, é preciso que você tenha cuidado pra você também não ficar virando a máquina. Eu gosto de segurar a máquina assim. Aprendi com Adilson Pinheiro e, desde então, eu fico assim porque esse dedo aqui me dá o apoio de direção da máquina, tá? Eu consigo empurrar aqui a mão um pouquinho mais pra lá ou pra cá. Se eu ficar assim, a máquina fica solta aqui. Então, eu gosto de operar dessa forma, apertando com esse dedo e deixando o indicador aqui. Isso tem me ajudado bastante. Eu vejo alguns operadores praticamente deitando em cima da máquina, tá? Então, coloca muito peso. Não é preciso colocar esse peso na máquina. Eu também vejo operadores querendo que a máquina corte mais rápido do que ela pode. Então, o cara pega a máquina e empurra ali com toda a força. Não adianta. Você vai deixar a máquina descansar aqui na peça que você vai cortar e você simplesmente vai guiá-la. Vamos fazer uma marcação aqui do corte. Agora, a gente está falando aqui de um pedaço de maçaranduba, tá? Madeira dura, difícil de cortar. Então, eu vou usar uma lâmina agressiva. Vou me posicionar bem aqui, que eu possa ver o corte e a máquina. Deixo a máquina descansar aqui sobre a peça. E vamos lá, começar aqui lentamente e fazer o corte. Então, está aí, ó. O nosso corte. Perfeito. Um detalhe interessante. Percebam que essa madeira está irregular, né? Eu procurei o lado correto para poder fazer o corte. Com esse lado aqui, então, irregular assim, pode ser que saísse com algum problema, tá? Mas veja, o corte saiu limpo. É uma madeira dura, né? Saiu limpo e, principalmente, saiu aí no esquadro que você quer. Então, nada de colocar muita força. Não é isso. Deixa a máquina descansar. Não empurre ela para lá, nem para cá. Deixa ela no corte aqui, ó. Com o dedo aqui, apenas guiando, tá bom? Então, isso eu acho que você vai solucionar esses problemas aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto